Música Vamos anunciar o resultado do DJ Contest que correu aqui em parceria com a do Marco e com a Atena 3 em todo o país, aliás quem não sabe foram apurados 10 DJs nas 10 etapas que fizemos e tocaram em Lisboa e hoje foi a final desse concurso e eu vou passar ao Paulo Nogueira da Numarque que vai anunciar o veredite deste concurso. Boa tarde. Eu antes de mais gostava imenso de fazer um pequenino comentário. Foram 11 semanas de viajar por este Portugal fantástico a convite da Merrel, a convite do Moos o qual eu desde já agradeço porque foi uma experiência fantástica e que revelou muitas coisas que eu desconhecia e para mim foi bastante enriquecedor. Em relação aos DJs que eu peço favor que se cheguem à minha beira, são estes 8 finalistas mas podiam ser todos os outros, foram excelentes em todas as eliminatórias e hoje mais uma vez foram todos fantásticos. Cada um ao seu estilo, cada um com a sua técnica, cada um com a sua linguagem. A música tem linguagem, é uma coisa que nós todos aprendemos e portanto a primeira coisa que eu quero dizer é que eles são todos vencedores. Mas, e há sempre um mais nisto, como é preciso dizer quem ganhou, lá vou eu ter que dizer isso. Mas antes vou dizer que hoje tivemos como júri, nesta final, o Mike Stellar, para quem eu peço uma salva de palmas, o Nuno de Rosso, excelentes DJs da nossa praça, a Ana Aguiar, representante do Muxo, e eu, bom, e então vou começar pelo terceiro lugar, que não ganhando nada de especial, eu acho que hoje decidimos fazer esta menção à Rosa, o terceiro e o segundo lugar, e em terceiro lugar, ficou a DJ Marinas. Em segundo lugar, ficou o DJ Del Cruz. E em primeiro lugar, ficou o DJ Fantich. Mais uma vez, palmas para todos. Obrigado. 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 Obrigado.